E a atriz Anne Hake está internada em estado grave, gente, após sofrer um grave acidente de carro lá em Los Angeles. Segundo as autoridades, a artista de 53 anos dirigia em alta velocidade quando saiu da estrada, e olha só, vocês estão vendo as imagens, bateu o veículo em uma casa, o impacto inclusive causou incêndio, olha só, que atingiu o veículo e também uma residência. Hake foi socorrida com queimaduras e levada para um hospital local. Os bombeiros disseram que levaram mais de uma hora para conseguir conter as chamas. A atriz norte-americana, vencedora do Emmy, ficou famosa pelos filmes Sete Dias, Sete Noites, Donnie Brasco e pela série Chicago PD, Distrito 21. A gente vê aí, então, como o carro ficou depois desse acidente, olha só.